Olá, somos do grupo Corte Brás, sempre expandindo e diversificando seus produtos na área de decoração. A Corte Brás é reconhecida de norte a sul como uma das principais fabricantes do segmento de almofadas no país. Isso porque investimos em qualidade e apresentamos aos nossos clientes produtos alinhados às tendências de decoração mundial. A Corte Brás tem encantado cada vez mais pessoas. É assim que atingimos nosso principal objetivo, a satisfação de lojistas em todo o país. Acesse nosso site e conheça todos os nossos produtos. Grupo Corte Brás, decorando com estilo, requinte e conforto.